Com um pouco menos de um mês disponível, já foi revelado o novo evento do Rainbow Six Extraction. O evento Spillover traz a Zofia e a equipe de React, junto com uma nova torreta automática e um evento pra lá de frenético. De primeiro momento, parece que essa é só uma temporada nova, mas não. Eu vou te explicar a diferença desse formato de atualização pro formato visto lá no Seed. Antes de mais nada, obrigado galera da Ubisoft Brasil pelo convite pra testar o conteúdo em questão. Foi bem legal e divertido o evento e eu vou mostrar pra vocês como que foi. Bora lá! Talvez você já tenha enjoado do Extraction, talvez você ainda esteja fascinado e vibrado com o game, mas uma nova leva de conteúdo tá chegando no jogo e as novidades sempre são bem-vindas. Durante essas últimas semanas, o jogo veio recebendo atualizações corrigindo os problemas iniciais dele, que são comuns existirem em qualquer jogo novo ou recém-atualizado, e agora chegou o momento de liberar mais conteúdo inédito também. Esse vai ser o primeiro evento de crise do Extraction, apelidado de Spillover. Os eventos são diferentes de temporadas novas. Esse evento vai ficar disponível durante 3 semanas e a cada semana um modo diferente vai estar disponível na rotação do evento. O primeiro deles é o modo Spillover. Aqui a situação saiu do controle total contra o Parasita e ele começou a crescer descontroladamente, e pra resolver esse problema foram desenvolvidas cápsulas que são capazes de impedir esse crescimento e cortar o mal pela raiz. O modo de jogo tem um tempo de duração de 25 minutos e conta com 9 pontos de objetivos diferentes. Aqui não existe câmara de sub-área, então a partida flui muito mais natural sem ter que ficar passando pra próxima fase, entendeu? O modo vem de cara na dificuldade mais alta possível e conta com 3 tipos de ameaças. 3 pontos que podem spawnar monstros invisíveis, 3 pontos que podem spawnar monstros cobertos de esporos, que são aquelas bolinhas que grudam em você e deixam você cego, e mais 3 pontos que ao serem ativadas spawnam os elites, que são variantes super resistentes dos arqueanos e bem chatos de enfrentar. Pra concluir a missão você tem 3 fases. A primeira fase que é um pouco mais tranquila onde você precisa desativar 2 pontos, a fase 2 que piora bastante a situação com 3 pontos, e a fase 3 com 4 objetivos a serem desativados. A principal ideia é que você foca em desativar 2 ou 3 pontos ao mesmo tempo com seu squad durante a fase 1, e depois da fase 2 pra frente é legal os 3 fecharem um único ponto juntos, porque aqui a quantidade de arqueano que aparece é bizarramente alta. Sem contar que aqui sim, reforçar as paredes e fechar barricadas impacta bastante na gameplay. No final desse vídeo eu vou deixar rolando uma gameplay completa do evento pra vocês terem noção do que a gente tá falando, que inclusive ele é bem mais agitado e desafiador que os outros modos de jogo também. Principalmente porque aqui também é igual a Ranked, você tem recursos limitados pro squad inteiro, só que como tem apenas uma área e você não tem como passar pra próxima zona, o ideal é você não gastar tudo de uma vez. Pra esse modo de jogo é interessante você trazer operadores de contenção diária e suporte, como Tashanka, Gridlock, Jäger, Dock, Hook e a Zofia também. Aproveitando a deixa, a Zofia está de volta na sua melhor fase agora no Extraction. Nessa altura do campeonato vocês devem saber que o Extraction foi desenvolvido sobre a build de 2018 do Seed, e além da movimentação e inclinação super rápida do Seed, a Zofia também voltou da forma em que ela estava em 2018. Então a Zofia, quando incapacitada, ela consegue se auto-levantar, e ela chegou com um lançador de munição duplas, um tipo de munição com três cargas atordoantes que param os monstros, e duas cargas de impacto que matam os monstros mais fracos e danificam os mais resistentes. E quando ela chega no nível máximo de progresso lá no menu, além dela se tornar 4 de velocidade, ela fica recebendo cargas novas de 120 em 120 segundos. Maneiro, né? É só a ponta do iceberg, se liga. Outra novidade desse evento é o novo equipamento de React, a Torreta Automática. Pra você desbloquear ela, você vai ter que fazer um desafio de calibragem, você vai precisar matar 500 arqueanos pra calibrar a torreta. Jogando o evento, todas as kills feitas por você e os seus amigos contam um no progresso do outro, então em duas ou três missões no máximo você já desbloqueia ela se você jogar com seus amigos. E como existe esse desafio, você vai reparar que no menu não tem a opção de comprar a tecnologia como as outras. Assim que você completar a calibragem, ela já é automaticamente desbloqueada no armamento de todos os operadores. E caras, que parada sensacional. Quando você junta um SDA do Jäger com duas torretas 10, você tem uma combinação e tanto. Trabalha quase que sozinho pra você, pra você ter noção. A torreta pode realizar até 60 disparos até ficar inativa. E repondo a sua tecnologia React, você consegue recuperar mais e mais torretas, o que é bem interessante, principalmente na ranqueada. Mas ó, uma vez que você usa a torreta, você não consegue mais viver sem ela. E eu diria que a Zofia também, mas os operadores no geral aqui no Extraction, eles estão bem mais atrativos também. Então não sei se a Zofia vai se tornar o novo meta do game não. Outra novidade bem legal é que a gente já sabe, através de algumas imagens descartadas recentemente, que alguns operadores do SID estão chegando pro Extraction em breve, como a Zofia. E no Reddit, inclusive, um usuário chamado Big Man Extraction, ele teve acesso ao drone do Echo do jogo, que já foi até conformado por artistas e mods 3D que ele existe. E ele conseguiu capturar esse trecho de gameplay que mostra que o drone Yokai agora literalmente voa e plana no ar, diferente do SID onde ele precisa ser acoplado a uma superfície rígida pra surtir efeito. Além do mais, aqui no Extraction ele consegue estunar e marcar os arqueanos ao mesmo tempo pelo mapa também. Bem legal, né? Por enquanto, sem data de quando o Echo deve chegar ao game, mas não acredito que vai demorar muito não, viu? É um evento bem legal e a gente achava que seria a primeira temporada mesmo, mas esse é um evento especial com algumas novidades de pós-lançamento. A primeira temporada deve chegar em abril ou maio talvez, e daí sim a gente pode esperar por mapas novos, remotes nos operadores e adições inéditas mesmo. Por enquanto, como vai ser o sistema entre eventos e temporadas novas a gente não sabe, mas por agora eu vou deixar vocês aí com uma gameplay completa do evento testando o modo, a Zofia e a Torreta Automática. Eu testei esse evento com o Nerd Engenheiro e o Fernandes, da Fábrica de Cobres, eu vou deixar rodando aí a gameplayzinha e eu espero que vocês curtam, e comentem depois o que vocês acharam do evento também. Lembrando que o Extraction já está disponível em todas as plataformas, e de graça para os assinantes do Game Pass no Xbox e no PC também, hein? Eu se fosse você testaria todo esse conteúdo, já que até injeção na testa de graça está valendo, né? Mas agora sim, aproveitem aí e até a próxima, rapaziada. É, pega aí, leva aí as três, qualquer coisa. Boa, então vamos fazer as devolutoras primeiro. As três devolutoras não estão perto, uma da outra, não? Hum, mais ou menos, mais ou menos. Ó, tem uma aqui fora. Ah, eu não coloquei a torreta. Ih, deu azar, hein? Cheguei aqui, cheguei aqui. Aqui são, mano, aqui dá para a gente proteger três, e duas já são do devolutora. Sério? Deixa eu pegar esses três, ó. Ah, então bora, então bora. Eu ativo lá a invisível, então. Pode ser? Tá, eu vou... Mas quer reforçar alguma coisa? Eu acho que é uma boa. Eu acho bom. Aqui nesse lugar, aproveitar, vamos reforçar sim. Nossa, tem muita parede, principalmente nesse corredorzinho aqui. Ai, não peguei a torreta, que raiva, cara. Bom, reforcei aqui as três que eu tinha, vou ativar lá, hein? Vangado. Ih, calma aí, ativa não, calma aí. Ah, deixa eu colocar aqui a torreta, então, nessa daqui da evolutora. Calma aí, você vai ativar qual? Você é o Jäger? O que é a minha team aqui? Vou colocar aqui a evolutora. Ah, como é que eu subo ali? O que é que eu subo? É, pelo cantinho aqui, tem uma escala. Ah, tá, tem uma rampa aqui. Eu já estou pronto para fora, então. Ah, estou pronto também. Bom, coloquei aqui a torreta. Se vocês foram na invisível, vou ficar nessa daqui, então. É, eu fiquei F, já foi direto, gente. Ativei. Bora. Essa daqui eu acho que eu consigo segurar de boa, não sei, vou tentar. Eu consigo ajudar todo mundo, praticamente, daqui. Nossa, que saudade do Jäger nível 10 com 3 SDA. Vé, ai, que azar. Pô, não explode o reforço não, rapaziada. Pô, brother aí. Tem muito aqui, tem muito bicho aqui. Oxi, 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 oxi. E ele abriu a parede. Nossa, veio muito bicho comigo, véi. Meu... Ah, minha vida. Isso aí, se você ir matando, você revivir. Sim. Tá, quer que eu te revivo, eu te revivo. Não, é de boa. Ai, eu... É, não vai dar, é. Toma. Caramba, o Evolutor, ele é muito resistente, brother. Eu vou gastar uma flecha agora aí pra você. Mano, eu tô quase conseguindo o meu. Eu tô quase conseguindo o meu, tá bem de boa. Deixa eu de boa aqui, deixa eu de boa aqui. Vai fazer isso pra você ver. É, mas tem o Evolutor. Nossa, tem mais uns invisíveis aí pra acontecer, ó. Ah, esse que é o problema. Esse flog é sacanado. Não, isso que ela falou que os três primeiros são os mais fáceis, hein. Imagina se fosse o mais difícil. Você não vai se reanimar? Nossa, eu achei que ia me animar, velho. Pera, ah, eu dá pra suportar, meu Deus. Consegui, consegui fazer uma, rapaziada. Eu vou buscar lá mais injetor pra gente, tá? Pera aí. Vou pegar mais tecnologia pra gente tomar... Também fala isso, né? Não faz sentido, pessoal. Eu achei duas habilidades pra se reanimar. E isso é mais que o Rainbow Six. Pega aí em vida, pega aí em vida, hein. Ó, já vou colocar aqui um negocinho, hein. Se quiserem ativar esse segundo join aí, só vai. Aqui na de fora eu vou tentar fazer, eu acho que vai estar bem de boa. Vai, vai, vai. Ó, mas vai pra lá, ô nerd. Não, eu não tô conseguindo, velho. Ah, não tenho mais SDA. Agora ficou duro. Relaxou, relaxou. Tô indo por aí. Tem estresse. Ah, agora começou a nascer o Hizóforo. Só o Hizóforo? Tranquilo. Ô, nerd, joga esse canister no chão aí, pô. Não, tô me dando bem com a pistola. Só 10 segundos. Ah, eles vão em cima da torreta também, que azar Boa Destruindo uma torreta minha, mas Tá de boa Ah, nasceu o monstro aqui do meu lado O tormentor? Não Ah, o devolutor Ah, já deixaram o injetor aqui, boa rapaziada, perfeita Pode pegar, eu larguei no chão Não, mas esse daqui ainda não destruiu, falta 30 segundos, tô indo safe Nossa, a torreta tá muito resolvendo sozinha Que absurdo É um tiro ela mata? Não, não, um tiro ela só dá uma tordoada, depois ela finaliza Mais ou menos assim, mano Olha isso Ah, olha lá, são 23, são 60 de munição Sim, sim, são 60, aí ela vai gastando Mas acho... É, eu acho que reset, só vamos esperar acabar esse daqui, peraí Acho que aqui já acabou já Ó, peguei ela de volta Instalei Daí ela volta com 22 É, não, não reset, senão ia ficar muito forte Aí a gente deixa os injetor tudo do lado Daí... Vamos fazendo um de cada vez Vou deixar aqui o injetorzinho aqui do lado Colocar aqui a torreta pra cá Não, aqui não vai dar muito certo não Só vai, só vai Vou processar essa parede aqui rapidão Tá, ok, eu preciso que tinha uma porta por aí Bora Eu tenho escudo de energia, qualquer coisa a gente mexe o local mesmo Ué, eu vou proteger essas duas janelas aqui Cara, reforço e barricada é muito lenta nesse jogo Eles tem que aumentar nem que seja um pouquinho Eita, porra Pra mim não faz o menor sentido, cara, você reforçar pros caras destruírem, véi Não faz o menor sentido, véi Nossa, tem muito monstro invisível, valeu meu Deus Se você pegar a tecnologia react, a torreta volta, não? A torreta volta, é Ah, tá bem tipo essa daqui, véi Pra fase 2 Ah, é o que a gente tá fazendo todo mundo junto Ah, real, real, é É porque da última vez a gente tava tentando fazer um cada um objetiva Daí, guerra toda É um negócio que eles podiam gerar esse desafio, né Uhum Porque senão não tem graça se a gente fizer um por vez e a gente ganha os pontos tudo Sim Podia ter uma pontuação Vai girar, vai girar, vai girar Vai girar, vai girar Ah, ele vai destruir bem no finalzinho Então quanto mais rápido você fizer Foi O mais rápido você fizer Mais pontos você ganha o super Ah, e é bom que quando você termina o objetivo ele dá tipo uma finalizada nos monstros que estão ao redor Isso alivia É igual o... tem um objetivo no Extraction Nos normais lá que você coloca naquele portal, sabe? Uhum A gente vai fazer qual agora? Essa daqui de cima? Uhum Nossa, comecei a spawnar Cuidado aí Bom, vamos nessa daqui de cima mesmo Já tamo aqui mesmo É, né de cima? Já coloquei aqui O problema é que a gente não tem mais injetores Então se destruírem F Nossa, eu não usei a... Eu não usei até agora Ah Beleza Vou colocar o metralhador aqui Esse escudo é por tempo Você tipo tirar e colocar de novo ali Sim, sim, sim Oxi, sumiu? Não, eu tirei, eu tirei Nossa, esses de Sporo são muito chatos, véi Eu, eu, eu ficar quieto senão eu vou zicar Zicar não Os cara vai vir de cima É, então Os cara vai vir de cima Os cara vai vir de cima Eles só tão vir de um lugar, tá muito fácil É bom que o negócio tá na torreta, tá safe É que mano, eu acho que assim é muito mais easy Se você pegar todo mundo e fazer o mesmo Demora mais Só que Você faz muito safe Ah lá, já tamo na fase 3 e nem viu Quanto mais rápido você fizer Mais rápido você ganha Ah, já tamo na fase 3 nem Ou diminui o tempo Porque eles dão 25 minutos pra fazer o Paraguio Dá 15, véi É, mas ainda falta mais 4 ainda Então Não Mas já ta, já ta puxando o Paraná Entendeu? Não ia ta levando assim 15 segundos e os cara só vieram de um lado É Ótimo objetivo, bem posicionado Achei que ia vir monstro de cima Aqui, dando um rapelzinha Nossa, quanto bicho É que eu senti falta pro rapelz Sim Não deu o que Foi É isso galera, esse baralho Por que 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 ta assim? Vou lá buscar mais injetor lá Já vou repor a tecnologia Daí a gente fica com duas torretas Que bom Nossa, imagina quando isso daqui tiver total, véi Nossa Imagina nós três torretas, pô É então Coloca umas 6 cada um Nossa, véi Eita véi Vai ficar muito Balanceado Cadê o objetivo? É aqui? Vou deixar aqui no chão, hein Vou deixar aqui no chão, qualquer coisa Vamo que vamo Exclusivo em algum lugar, hein Exclusivo em algum lugar Ih, já quebrou aqui Ah, eu acho que aqui vai ser bem de boa, na real Vou forçar essa paredezinha aqui rapidinho Nossa, o barulho desses monstros me dá um gatilho, véi Ué Nossa, véi Que bagulho é isso? Abre Abre, mata e fecha F*** Dá um tapinha aqui pra mim É, eu preciso de um tapa também, mano Nossa, vocês pegam muito errado, ó Ah, vocês querem um tapa, né? É Saufadas Opa Opa Preciso de um tapinha, preciso de um tapinha Preciso de um tapinha, preciso de um tapinha Ah, agora foi Ué, mas eu não tenho um tapa, alguém? Tapinha, 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 tapinha Sofia, Sofia, Sofia Boa Tapinha, oxe, toda bugada a porta aqui É porque ela tá quebrada Daí ela fica com mal funcionamento, ó Caraca, os cara pensaram um tapa Cê viu, mano Os cara elaboraram Ó É, só que acabou os monstros, né? É isso Vai separar uns 5 agora Tá, viu o Sporo em mim? Ah, meu Deus Vai ser legal se a torreta tirasse o Sporo, né? Ah, é Todos os outros gadgets quebram Então Ou dá uma podinha, Sofia Sofia, 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 Sofia Boa Perfeita, rapaziada Perfeita Quer fazer os dois de uma vez? Porque só falta dois Por mim pode Mano, certeza? Mano Vai dividindo Vai dividindo Qualquer coisa Pega a torreta ali e deixa tipo em Ultra Harder, velho Mano, vou botar as duas nessa daqui do aberto, velho Eu vou botar Grismot aqui E vou pegar mais Grismot Vou até colocar os SDAzinho aqui Mano, vou colocar tudo agora Tem a mãe, velho Que isso, mano? Não, aqui o negócio vai ser porra louco agora, velho Ah, tem mais Grismot aqui Show Ah, eu não tenho mais reforço Bom, para de dar tudo aqui Para de dar uma baita Bom, deixei aqui um de reserva Só vamos, senhores Bora Só vamos Vamos Deixar aqui escondidinho Colocou aí? Coloquei Vou até colocar uma torretinha também, João Vou ligar nas minhas costas Eu já fico feliz Coloquei uma torretinha aqui para ajudar Eu tenho certeza que vai cortar em símbolos Nossa, os caras spawnam do lado do Fadanau aí Nossa, os ADS já tá com fome Já tá fritando, vagabundo Ah, tem um Apex, tem um Apex Nem ferrando Meu Deus Meu Deus Vai, vamos fazer tudo junto Vamos lá, vamos fazer tudo junto Por que não? Vamos Quem falou que isso se faz? Vamos É o dificuldade, né DC? Ah, não acredito Eu não esperava que ia vir isso Pô, é o... Eu não esperava, eu também não, velho Não sabe brincar, apelão Nerf, nerf, nerf Porradinha, 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 porradinha Porradinha, porradinha Porradinha, porradinha Porradinha, porradinha Porradinha, ela Porradinha, ela Tormentor invisível, velho Caraca, aí é brincadeira Quebraram o Paranawake, hein Oh, perdão, esqueci Porradinha, perdão Nossa, estourou junto comigo Não, tá safe, tá safe, tá safe Tem mais uma torretinha Tão me dando porrada Não sei de onde eu tô apanhando Tô dando tiro, tô dando tiro Volta a torretinha aí, bora, bora Mas já vou botar de volta, já vou botar de volta Foda-se, porra louco É, vamos fazendo de cada vez aí, vamos Ó, vamos terminar Aquela ali de dentro primeiro Porque ela já tá quase terminando Já Então vai Melhor Nossa, agora começa Aqui na janelinha, pô Tá real, né Foda-se vim de fora, né Se vim de fora, eles vão destruir o bagulho, mas Pô, ó, fecha aqui a porta A gente fica só na janelinha Nossa, daqui é... Uou Tá trahardando, hein, Fernandes Ah, mano, eu não consigo jogar sem trahardar Te incomoda, né, velho Eu te entendo Não, o pior é que não Não, o pior é que não Nossa, o que aconteceu, velho Ficou tudo preto no foco meu, velho O problema é É que eu gosto Acho da hora Foi um, foi um, foi um Perfeito Só mais uma, rapaziada Bora bom Tem mais um injetor aqui, reserva? Eu vou pegar um injetor Eu acho Já vou Já vou colocar aqui a torreta aqui Repou o máximo que der agora Porque agora vai ser porra louca Mano, o que é isso aqui? Um escudo? É, quebrou É, eu preciso de munição, gente Segura aí Pô, o que aconteceu com o último Apex? A gente conseguiu matar, ele morreu Não, a gente se colocou o bagulho e explodiu Deu uma arregaçada nele Dupla, é Entendeu Bom, vou levar mais um Porque se der merda pelo menos Tem vida, Sobrando? Tem Cada um pega uma vida aí, bora Não, acabei de pegar a minha já Mais um, eu pego duas, será? Ai, ai Ai Se quiser uma terceira aí Bora A gente tem cover aqui rapazada Nossa, aí eu que sou try hard Ah, é o Apex ali atrás Por isso que tá dando shabu Ai, meu Deus, passaram Pô, os invisíveis, eles são duros, hein Tá quase acabando, tá quase acabando Nossa, o smoke tá muito bugado É, o smoke é bugado, Diego Ela tá meio que piscando, né É, meio que piscando É igual do Valorant, a da Jet Eu fiquei em interação com duas smokes Aí, família, perfeito É isso, hein Já podemos, já podemos reclamar do jogo Tá ligado Tá fácil É, tá fácil Não senti nenhuma dificuldade, né Oh, 4 minutos e 30 aí, ó Claro, do tempo É, nem parece, né A gente perdeu 20 minutos aqui, mano Mano, uma explosão desse bagulho pessoalmente deve dar muito susto, véi Já podemos ir embora, senhores Já, com certeza É isso Quem tá trecho não tá mais Oh, valeu, Tremont De primeira tem vestido, hein Aham De primeira tem vestido, véi No vídeo eu vou colocar de primeira eu fiz tudo De primeira, muito fácil Esse evento bosta Para de reformar um XPzinho cabuloso agora Ah, mas essa conta não é nem nossa, né É, aí é Aí a gente tá fazendo caridade Olha, é muito pouco XP É muito pouco XP Ah, não, vai dobrar agora, né É, eu acho que vai dar pelo menos umas 50 Por que você tá, ah Não, achei 40k, né Não, nem 20, nem 30 Ah, tá bom É, é mais rápido que uma ranqueada, pelo menos, né Tem que levar em consideração isso É E o bastante personagem, tá bom Tá bom E o bastante personagem, 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 tá bom E o bastante personagem 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 Obrigado.